Que isso, Dudão? Não vai jogar desse jeito mesmo, mano? Sequestante de ponto? Vai ficar muito desbalanceado, não, os pontos, velho? Alô? Alô, alô, alô. Eu acho que não vai querer os caras de tryhard, não. Será, mano? Tipo, 6 mil pontos, você falou que é top 10, velho? Acho que a sua conta puxa pra baixo também. E aí, tá tendo combinhos roubados, mano? A que eu joguei, eu fui de graves. Eu não sei, eu não tô sabendo os combos, não, velho. Mas eu aprendo rápido, tá ligado? Fala, time! Vim aqui rapidinho falar pra vocês do Creators by Husk, O novo patrocínio do Kenzie Que basicamente, galera, eles são uma plataforma Pra você, criador de conteúdo, pra você, streamer Receber os seus pagamentos da Twitch, do Google AdSense Do Facebook, Instagram E é uma plataforma segura, Creators by Husk A sua forma rápida e fácil de receber pagamentos E eu quero te convidar a acessar o link que tá logo abaixo aí Se você não é criador de conteúdo nem streamer Manda pra um amigo que trabalha com essas coisas Ou que recebe esses tipos de pagamento, beleza? É de uma forma super rápida No primeiro pagamento vai ter zero taxas E eu te convido a olhar, acessar e criar sua conta De forma fácil Vou tá pedindo pro editor colocar aí pra vocês O passo a passo E vocês entenderem o tanto que é simples Criar uma conta no Creators by Husk, beleza? Pô, mano, como é que vai dar dano nesse Stunck aí, véi? Será que eu faço... O Zedão? Ô, rapaziada, não... Não... Valoriza o Zedão, velho O Zedão tá dando, velho Nossa, Mordek é chatão também, né? Ó, aqui já toma Já tirei o negocinho dele Vai ter fruta, né? Vai, eu vou pegar aqui Tem barrigada? Tenho, tenho Aí eu tiro eles e a gente pega, vai Aí Peguei uma Ó, vai dar muito dano aqui, ó Você quer completar? Eu não quero dar gold pra ele não, hein? Mais uma gasosa 1x0 já para o baile Beleza, nem cassei flash, pô Ó, a cada rodada A sua primeira morte Da sua equipe explode Será que isso é bom? Acho que não É... Mas tem um aqui que vai me dar Permanentemente 2 de AP Com a cada habilidade que eu acertar Isso vai ser bom, velho Bom, é, isso é bom Não, Gragas Tank não, galera Que é danudo Toma Vamos contestar a vidinha ali Com a tua barrigada Você pega? Aí Dei um daninho legal aí Nossa, por que eu tô ficando pichitinho? Isso aí Também tô Eu ganho aqui Nossa, flashei errado Ai, pô A base aí é carniça O Gragas é roubado, mano Sério Eu tenho esse Gragas ainda Você joga esse Gragas, não joga? Jogo, pô Na jungle, sup, qualquer coisa Tirar o shield dele Vai caetando Sai, metei Vou tirar eles e a gente pega a fruta Putz, acho que eu vou morrer Tem barrigada? Não, vai ter isso aqui Aí Sai tomando Sai tomando Barrigada do gordão Olha, ele vai reviver Tem que matar rápido Putz, acho que não vai dar tempo É, pega a vida só Tá bom Deixa reviver Nossa, ele ainda ganha um invulnerável Matei outro Tirar o shield dele Boa Tá fácil, hein, mano? Pô, nós é bom ou esse cara que é ruim? Que porra é essa? Tô pouco dos dois Mas nosso duo tá bom, tá bom Tá direitinho, tá encaixadinho Tô sentindo que tem essa energia Também tô sentindo, é Gostei Bom, o Gelin, galera O que eu faço, hein, chat? O Gelin parece ser gostoso É o que a rapaziada faz Colhedor Colhedor Eu fui Ixi, eu vou contestar a vida dele lá Eu vou pegar aqui também, solo Ó, um de vida Nossa Nossa, joguei mal Joguei muito mal, hein Matei Talvez é um Tomika não, mano Aê, pô Caralho, é o duro Bora, porra Mano, acho que eu vou pegar bagulho de nível mesmo, galera É só você aí, hein Aham, tem um Shesky neles aqui Tem uma vida aqui, se quiser pegar Um milho de Alguém vai tomar o R desse cara, né Ele que é eu, ele que é eu Eu tô suave aqui, né Eu vou tomar o R dele e se pá Mas ele vai tá low, ó Tá Tomei Gastou flash e vai morrer Bobo Boa Nice Ganhar sem morrer, galera Será que é capaz? Ó Eita Ah, ficou sozinha esse aí, então, ó Quer vir pra cá? Vou pegar a vida Ganadinha Ganadinha Que coisazinha esse cara Toma 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 do barrigão Acho que as primeiras vão ser mais fáceis, mas acho que daqui a pouco Acho que você já vai ganhar, tipo, 250 pontos já de primeira Ai, era pra pegar os dois Deixei só o suco Sem dar kill, sem dar kill Ai, pegou lanterna Eles vão pular Tu tem um? Não, mas vou ter Nossa, se minha zona sai Calma que se pá Eu faço história Eu tenho uma aqui que quando você fica low eu te dou vida e escudo, véi Acho que eu vou pegar ela Só vim Ai, vou dar um combão? Eu já vou combar esse cara aqui Tá bom Eu tô de boa aqui Você tá de boa aí? Mais ou menos, hein, véi Acho que eu tenho que usar estas zonas e você mata, vai Matei isso aqui Talvez eu saia o vivo se eu desviar Ai, close Reviver, tá bom Ele não tá revivendo um amigo dele Vou reviver, sim Vou dar tapa na cara desse mundo Acho que vou fazer rabadão, então Mãe, foda-se Vou começar o round usando o flash nesses dois, hein, mano Foi pra eles que nós perdeu? Então eu já vou dar full combo Se quiser ir junto Vou pegar essa aqui, Ana, sem ela ficar indo Eu tô sem ganhando ela Fechou Sem gastar ult Tirou Se for a seu cooldown, falta muito Não, tá ainda Ai, pode ir Nossa, eu acho que eu joguei super mal, tá? Beleza Parei ela e tu? Vamos jogando, vamos jogando Barrigou ele? Barriguei Beleza Linda Linda Aqui foi sinergia Beleza O combo ali foi feio, mas deu certo, galera Tipo, nem agora você não compra suco? Último round? Agora eu compro, é Tô full build, já eu compro Ah, mas você já conseguiu vender bota, né, mano? Gente, que casal Nossa, desculpa o ult, hein, mano Por que que tem um gra... É, então É, o teu D virou teu próprio... Que merda Caramba Vou voltar o outro Se eu achar o outro Eita, tá aqui Morri Relaxa, relaxa Quer ir de fruta, não? Deu um barrigão pra ver se você pegava a fruta Vai caetando só, só caetando Aqui é matar o Dyrne, hein? É só você, monte Nossa, cara Fiquei muito milinho com eles Vou ter ult daqui a pouco, velho Nossa, mano Parece que fodeu Matar esses caras, fi Calma, meu ult Consegue dar barrigada nesse cara aqui Pra eu pegar essa vida? Tem que ser esse, tem que ser esse, aham Eu vou conseguir, velho Ai, seguir vou ela Eu vou pegar Matei, matei Seja Boa Eu tenho ult agora Só dar barrigada que eu mato Tá Ele vai se instalar Ele vai se instalar Ai, que merda Ele restaute anyway Vai se pá Boa, garoto Linda, linda, linda Linda, linda Linda, mano Linda, galera Olha esse duo, hein, mano Que gostoso, mano Caraca, esse grevinho A gente tava afiadinho, mano Você, Zé Dá um da massa desse aí também Por que a gente teve aquele double ult? Foi tipo Era o mapa? É tipo um eventozinho Alguns rounds tem Aí ganha um ult aleatório, tá ligado? É que você caiu o teu próprio, né? Eu nunca vi isso Eu pelo menos Eu peguei do 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 barro Dudão Eu ganhei 68 pontos, cara Meu Deus Caralho, galera Eu ganhei 60 também Magreza, hein? Obrigado Obrigado.